Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber o que significa anotação de crédito na conta poupança. Então se você foi tirar um extrato, você viu lá que tinha um valor e escrito ao lado a opção de crédito, ou você acessou o aplicativo e você verificou que tinha também um valor e a informação anotação de crédito e não sabe o que isso significa? Na verdade pessoal, as anotações de crédito são valores que muitas vezes são resgatados da sua conta poupança, isso mesmo, quando você, por exemplo, faz um saque da sua conta corrente, faz uma compra no débito, faz um pagamento e é debitado diretamente da sua conta corrente com o seu cartão e você não tem esse valor lá, o banco acaba puxando esse valor da sua conta poupança e utilizando para o saque, para a compra, para o pagamento que você realizou. Então isso é uma anotação de crédito, tá? É um valor que sai da poupança, que é resgatado da conta poupança para utilização, como eu falei, em saques, compras a débito, pagamentos, diretamente da sua conta corrente. Então é isso aí, esse vídeo é bem curtinho, é só para quem queria saber o que significa anotação de crédito na conta poupança, espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.